Olá, meu irmão, minha irmã, onze de junho, hoje a igreja celebra a memória de São Barnabé Apóstolo, grande companheiro de São Paulo. Uma alegria ter você aqui comigo, que me encontro pela primeira vez. Se inscreva aqui nesse nosso canal do YouTube, ative as notificações e joinha, like, comentário. Na descrição do vídeo, minha gente, nós temos link de grupo de WhatsApp, Telegram, para você ficar perto de nós, da nossa evangelização e de tudo o que acontece com a evangelização aqui nesse canal do YouTube. Eu quero, antes do Evangelho da Homilha, agradecer você que tem entrado em contato conosco, assim nos ajudado. Muito obrigado. Dia 13 agora é dia de Santo Antônio. Nós temos aqui uma capela dedicada a Santo Antônio, Distrito de Paulistânia, que faz parte da paróquia Santuário São José de Alpiquiri. Tanto eles quanto nós aqui na Matriz estamos em obras e nesse domingo, dia 16, a gente tem um momento de solidariedade, de promoção para ajudar a capela. E ajudando a capela, está ajudando a Matriz, o Santuário São José. Gente, tem coisa muito bonita acontecendo por aqui. O reino de Deus não tem preço, mas ele custa. E eu quero agradecer a todos que têm sido generosos conosco. Dá tempo ainda de você nos ajudar, porque ainda é no domingo, na tela aí. Tudo que você precisa saber e o contato conosco pelo WhatsApp. Mas desde já, obrigado. Bastante gente tem nos procurado. Deus recompense mesmo, tá bom? Vamos ao evangelho de hoje, então. Mateus capítulo 10, versículos de 7 a 13, diz assim. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos. Em vós caminho anunciai. O reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes? De graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos. Nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão. Porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Veja, Jesus quis contar com a igreja, contar com a ajuda do ser humano. Então, tudo isso aqui que Jesus diz que deve ser feito e dito, Jesus mesmo fez e falou. Poderia ter escolhido anjos para fazer isso. Mas quis contar conosco. Porque, gente, o maior presente da vida é servir a Deus. Sabe assim, o maior presente que você pode ganhar de Deus é a vontade de e a capacidade de servir a Ele. Deus pode nos dar muitos presentes, muitas graças, né? Mas a maior dela é essa. Sentir vontade de servir a Deus e ter condição de fazer algo por Deus. Se isso já te acontece, olha, Deus pode te dar tudo o que você está pedindo. Mas a maior das coisas você já recebeu. Não tem nada maior do que ser amigo de Jesus, do que ser servo de Jesus. Em vosso caminho, vou grifar até aqui com o meu verde palmeiras. Em vosso caminho, anunciai o reino dos céus está próximo. Ou seja, ao longo da vida, no dia a dia, em tudo que você fizer, com quem você se encontrar, a vida é caminho. Em vosso caminho, em vossa história, anunciai o quê? O reino dos céus está próximo. Em que sentido o reino dos céus está próximo? A gente pode pensar no sentido de que morrer é logo ali. A vida passa rápido. Nesse sentido que, por mais que a gente viva muito, vai passar rápido. Está próximo porque a morte pode vir muito antes do que a gente espera. Está próximo porque a vinda gloriosa de Jesus para julgar vindos e mortos, a gente não sabe quando é. Pode ser logo ali também. E está próximo no sentido de que Jesus está perto. O reino é o próprio Jesus. Está próximo de nós. Está próximo no sentido de que a comunhão com Deus não é tão difícil como o diabo pinta e o mundo quer fazer acreditar. Estende a mão. Se esforça um pouquinho. Vai. O reino está próximo. Essa nova mentalidade, esse novo jeito de enxergar está próximo. E aí, o que a gente tem que fazer ao longo da nossa vida? Curar os doentes, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos, pulsar os demônios, de graça recebestes, de graça deveis dar. Esse é o conteúdo do anúncio. Fazer essas coisas de modo muito concreto. E aqui estão dons e carismas do Espírito Santo. Mas fazer essas coisas de um modo mais analógico, simbólico. Curar, ressuscitar, purificar. Enfim, a gente pode usar esses verbos, não só para as concretudes primeiras que eles significam, mas também de um modo mais simbólico. Mas por simbólico não quer dizer que não é um bem concreto. Por exemplo, ressuscitar os mortos. É muito concreto. É o dom do milagre, né? Quantos santos e santos de Deus ressuscitaram mortos? Agora, quando eu evangelizo alguém, eu abraço alguém, quando eu encaminho alguém na vida, eu posso estar ressuscitando um casamento, eu posso estar ressuscitando um jovem. Entende? É mais simbólico aqui o verbo ressuscitar. Está entendendo o que o padre quer dizer? Agora, por simbólico não quer dizer que não haja ali um bem concreto. Esse é o conteúdo do discipulado, do anunciar Jesus, né? Com uma profunda liberdade. Porque Jesus diz, não leveis nem ouro, nem prata, o objetivo não é esse. Nem sacola, nem duas túnicas. Porque, vou grifar aqui, o operário tem direito ao seu sustento. O que eu aprendo aqui? Primeiro, que eu, como padre, mas todo cristão. A gente, o dinheiro não pode ser motivo, o dinheiro não pode ser amarra, o dinheiro não pode ser peso. Então, nem meu motivo, nem minha amarra. Mas o reino, gente, não pode não acontecer por falta de dinheiro. Olha o que Jesus diz, o operário tem direito ao seu sustento. Ele precisa ser sustentado por quem foi curado, ressuscitado, purificado, catequizado, evangelizado. Então, aqui entra um entendimento que a gente precisa ter. O dinheiro não pode ser a minha motivação. O dinheiro não pode ser a minha amarra, né? Mas o dinheiro não pode ser o motivo pelo qual o reino de Deus não acontece. Porque o mais difícil, a gente já tem. O apóstolo, o discípulo. O mais difícil é ter um padre, e a gente tem. O mais difícil é ter as irmãs religiosas na paróquia, a gente tem. O mais difícil é ter os... a gente tem. Porque onde é que compra um padre? Em que loja tem? Onde é que compra dez catequistas para cuidar dos adolescentes? Onde é que compra? Não tem. Isso deu, já deu. Agora, nós não vamos conseguir sustentar isso, nós não vamos conseguir viabilizar isso. Isso é uma vergonha para nós como igreja, quando o dinheiro é o motivo pelo qual o reino não acontece. Ou acontece assim, há trancos e barrancos. Percebe, meus amados? Hoje é dia de São Barnabé, companheiro de São Paulo. Gente, o mais difícil Deus deu para o povo. O Barnabé e o Paulo. Onde é que você compra um Barnabé? Onde é que você compra o apóstolo Paulo? Deus é que os deu. Deus os chamou. Aí tem lá Barnabé e Paulo, sangue no zóio, morrendo de vontade, evangelizada, mas eles têm que entrar num barco para ir para a Antioquia. É, mas tá cara a passagem, né? Fica complicado. Se a gente fizesse uma rifa, se a gente fizesse a noite da pizza para... Ah, vamos todo mundo angelizar isso aí, gente. Bota a mão no bolso, porque o que não tem preço, a gente já tem. Barnabé e Paulo. Mas isso custa uma passagem de barco para os dois ir para a Antioquia. Vai demorar dois anos para comprar essa passagem? Gente, Deus nos dá o que o dinheiro não pode comprar. Fé, boa vontade, pessoas dedicadas, capacitadas. Só que aí, isso não tem preço. Só que isso vai custar numa comunidade. Você ter uma pessoa afinadinha, que toca um violão e canta. Isso não tem preço. Deus já deu. Agora, o cabo do violão, o microfone, custa dinheiro. Não precisam comprar um microfone melhor. Precisam trocar essa casa de A, B, ao invés de uma casa de som que a gente tem. Isso custa. O operário tem direito ao sustento. Os evangelizadores e a evangelização precisam ser sustentados. Ora, bolas. Por quem diz que ama a evangelização, minha gente? Percebe? A igreja precisa acontecer. O que ela faz não tem preço. Mas o que ela faz, custa. Nos ajude aí, domingo. Poxa vida. Ai, padre. Amo senhor. Ai, senhor. Estou o dia na minha casa. Meu café. Esse mês eu estou pedindo uma ocasiãozinha. Põe aí na tela, gente. Ajuda o padre aqui. Para eu ter sossego. Para eu dormir à noite. Ajudando a Capela Santo Antônio. Você está ajudando o Santuário de São José. A gente está instalando as portas. Começou a iluminação. Vai chegar o ar-condicionado. E é tudo tão lindo, né? A gente vem aqui. A gente sente uma paz. Mas custa, fia. Mas custa. Nossa, essas porcas. Os banheiros da Capé. Percebe? Agora. Nos ajude, por favor, se você puder. E nunca deixe de ajudar a sua comunidade. Você é dizimista da sua paróquia? Entende isso? Você é fiel aí todo mês? Seja fiel. Deus ama quem dá com alegria entre você e Deus. Mas participe. Dois. Seja fiel. E avalie com o quanto você é fiel. Porque nós católicos ainda temos a mania de ser fiel com muito pouquinho. O reino. E tudo que a igreja faz. Eu colaboro com menos do que colaboro com a Netflix? Com menos do que colaboro com a Claro, a Oi, a Vivi, a Tim? Com menos com o que colaboro com o meu Wi-Fi? Com menos com o que colaboro com a lanchonete lá da esquina que todo sábado eu vou e quarta-feira também? O seu dinheiro é para colaborar. Você colabora com empresas, com marcas, com coisas. Claro, através das suas próprias necessidades, mas a vida espiritual é uma necessidade também. Com quanto você colabora para ser reina? Gente, não é possível que a gente considere que a igreja e o que ela faz mereça de nós menos do que quantas coisas aí. Então vamos lá. O operário tem direito ao sustento. Porque o operário foi Deus que conseguiu, foi Deus que seduziu, foi Deus que capacitou. O operário quis e aceitou ser o operário. Agora o operário não consegue trabalhar porque a gente para levantar dinheiro demora dez anos. Bate no peito com ele e fala, entendi tudo. Eu sei que você entendeu. Por isso que eu amo você. Entendeu? Eu também entendi. Em qualquer cidade ou povoado onde vocês entrarem, se informem, veja quem ali seja digno, se hospede ali. Então, o discípulo tem que ter um conteúdo, Jesus já disse. Tem que ter uma liberdade e não pode ter um problema, chamado dinheiro. E precisa preservar pelo nome, né? Se hospede com quem seja digno. Cuidado com quem você anda, que não você bota tudo a perder. E ao entrar-lhes numa casa, saudai com a paz. Se eles forem dignos, a paz fica. Não for, eu volto para você. Pessoas de paz. Pessoas de paz. Vamos falar um pouquinho de São Barnabé? Sei que eu já me alonguei, mas vamos lá. A primeira leitura de hoje é falar de Barnabé, um trechinho. Ele aparece várias vezes sobre o Tuguinhato dos Apóstolos, né? Mas diz assim. Muitas pessoas acreditaram no evangelho e se converteram ao Senhor. É a primeira leitura da missa de hoje. A notícia chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Então enviaram Barnabé até Antioquia para conferir. Quando Barnabé chegou e viu a graça que Deus havia concedido, ficou muito alegre e exortou a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor, com firmeza de coração. Aí vai descrever Barnabé, e eu vou grifar com o meu verde palmeiras. É que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e uma grande multidão aderiu ao Senhor. Então Barnabé já parte dali e vai atrás de Paulo. Barnabé é quem vai traduzir Paulo, né? E discipular um pouco Paulo. Ele é mais velho que Paulo. Quem era Barnabé? Um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E que os homens bons, cheios do Espírito e de fé, não sejam atrapalhados nem pelo amor ao dinheiro, nem pela falta dele. Bate no peito. Entendi. E Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.